OCO 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 O que é que você está indo, então vamos ver o nosso game play. Vamos lá, você está indo atrás, Raja. o polo o minuto um ta pega a pedaço não, tenho um bollido te dar uma pedaço seus cinses? não sei se eu quero que esta thebo full multistimida se for comer uma pessoa aqui que eu possa ver E aí, o pessoal está fazendo um milho de faiet e aí E aí gente, o pessoal está fazendo um milho de faiet E aí gente vai pra cá E aí Agora, o pessoal está fazendo um milho de faiet E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu também falo sobre isso ele fala sobre isso que as pessoas vão me chamando e deixando suas pessoas eles ficam nos viajando eles ficam nos passando eu não posso lhe eu não posso não posso não posso não posso dizer que eu estou dizendo eu não tenho me deixando aqui eu não posso dizer aqui eu não posso dizer, eu não posso dizer Eu digo que não, ele me falou e não vai vir. Ele deixou-se me, ele vai lá para cá. Mano, mano. Eu fico mal com teu coração. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele foi a pessoa. E tem quem eles já levam a carinha, eles jogam a carinha e eles jogam. Então, nós achamos que eles fizeram um ataque Por isso que o Siaruk nos derrubar, ele nos derrubar E então ele vai continuar Se eu fizer 1hp, então ele não vai sair fora E aí eles deixam eles, então eles vão vir aqui A gente chega em frente Shadrug fez uma pessoa noc e fez uma fina Então a gente resta de novo E uma pessoa tinha opline, eu vou matar ele aqui O que é isso? Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Eu vou deixar aqui E aí Não 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 E aí 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 Eles chegam para a escola de Apairment school e eles chegam para o Recall E aí eles sabem que eles nos derrotaram O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles estavam tomando uma arma e estavam atingindo enquanto eles ainda estavam fazendo o mundo. Eles estão atingindo. Ele está atingindo. Ele está atingindo. E aí 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 A gente não colocou! Não colocou! A grenade foi colocada, mas eu não colocou a grenade. Eu não colocou a grenade. Quando você falou, eu falo a fã. Fã, fã. Fã. Ele colocou a grenade e fechou a fã. Fã, fã. Fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã, fã. E agora, nós ficamos com uma cabeça. Vocês também vão fazer com você? Eu vou dar meu certo link. Então eu coloque minha vida. Faque por um vídeo pro esse tipo. Para ver aquele tipo, Por favor, like and subscribe to your brother's channel Let's see in the next video And I have put many videos like this Check it out if you haven't seen it And we'll see in the next video